Aquamix soda, nós estamos aí nesse friozinho gostoso e nós vamos mostrar pra você aí de casa qual é a relação do café e do vinho com a água com gás, não é isso Gustavo? Exatamente, uma tradição italiana muito antiga que tem o objetivo de limpar as papilas gustativas para você poder apreciar o verdadeiro sabor do café gourmet. E não é só com café, tem o vinho né? O vinho também, na Argentina tem-se a tradição de cortar o vinho para tornar ele mais leve, mais refrescante. Com a soda e também tem o objetivo de ser acompanhado. Então você toma uma taça de água e uma de vinho para você sentir o sabor do vinho melhor. E a soda faz muito bem a saúde, zero caloria, não é isso? Zero açúcar, baixíssima concentração de sódio, é ideal para toda a família. Como comprar a Aquamix? Você pode ligar no 3201-6262 ou entrar no nosso site www.aquamix.com.br e procurar um dos pontos mais próximos da sua casa. Maravilha, Aquamix, gás do início ao fim.